Salve rapaziada, colecionador na área. Quanto que vale um Mega Drive? Você já parou pra pensar? Eu tava olhando pra minha coleção aqui, alguns consoles clones que eu tenho aqui, alguns Mega Drives ali mais acima, e aí eu me parei assim e falei, mano, quanto que vale um Mega Drive? Essa é uma das perguntas que o pessoal sempre pergunta pra mim com frequência. Às vezes o pessoal manda pra mim e quer que eu avalie quanto que tá valendo um Mega, quanto que custa, e tipo, eu não sou a melhor pessoa pra fazer isso. Porque eu vivi diferentes realidades, né? Então eu peguei ali um Mega Drive por 10 conto, por 5 conto, moeda de troca, ganhei de graça, né? E com o tempo foi passando, tem Mega Drive de mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais, né? E aí você fala, aonde chegamos nisso, né? E aí a gente tem um mercado de Mega Drives clones, porque sim, eles habitam entre nós, né? E eu, pra você que tá acompanhando, peço pra você se inscrever no canal, deixar o seu like agora, se possível, compartilha. Mas quanto que vale um Mega Drive? Cara, eu não sei avaliar, né? Mas eu posso mostrar pra vocês aqui alguns modelos, né? Da minha coleção. E, né? Eu vou mostrar esse aqui, ó, do Mega Drive 3, né? Aí nós temos esse aqui do Show do Milhão. Nós temos esse aqui de 71. Colecionador, quanto que vale cada um desses? Cara, é meio difícil falar quanto que vale, porque eles foram lançados numa época. E essa época já passou. E naquela época o salário mínimo era tanto, valia tanto de dinheiro, né? Hoje em dia, com o tempo, ficou raro, né? Tem um monte na praça, mas é difícil de encontrar em bom estado. E quando eu acho, o pessoal pede caro. E aí tem a inflação, e aí tem a moeda que desvalorizou. E aí a tecnologia, mano, Mega Drive tem uma tecnologia inferior, pai. Não é? Tipo, uma caixa de fósforo consegue rodar um Mega Drive, pai. É, cara, eu tô falando pra você. E aí a gente tem aqui alguns meguinhas clones, né? Que não é tão bom a qualidade de imagem e som, né? Mas atende pra quem tá na entrada aí, tipo uma criança. Algumas caixas, edições especiais. Mano, caixa edição especial já é um negócio, já é uma loucura maior, né, mano? Já é uma loucura pro cara falar, caramba, mano. É bonito? É bonito. Mas, né, é um Mega Drive, né? Esse Mega Drive aqui é o mesmo daquele ali, tá ligado? E é o mesmo daquele outro lado de cima, é o mesmo do outro, é o mesmo... Tipo, todos aqui tão rodando Mega, né? A gente tem aqui um meguinha aqui, ó, com 300 e poucos jogos, né, da SEGA. Nós tem aqui o Star Drive aqui, ó. Esse aqui é um clone chinês, um dos melhores clones. Tem review dele aqui no canal, recomendo demais, se dá uma olhada. Tem o Mega Drive 3, o Songa, né, versão do Brasil. Esse aqui é de 123 jogos, esse é de 246, né? Tem esse outro Mega Drive Brasilian aqui, ó. Esse aqui é diferenciado também, né? Tem o Mega Drive do Show do Milhão, tem o Mega Drive, o verdadeiro, né? O Mega Drive 2 aqui. Então tem muitos consoles, né, que às vezes o pessoal fica me perguntando. Ah, tem ali em cima ali alguns outros Mega Drives. Mas colecionador, fala pra gente quanto é que tá valendo um meguinha desse aqui. Cara, é meio de... Deixa eu arrumar aqui a câmera. É meio difícil a gente falar quanto que vale o Mega Drive hoje em dia, né? Quanto que o meu pai pagou, comprou em 2001. O Mega Drive em 2001, que é esse modelo aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui meu pai pagou 232 reais. Ou foi 238? Acho que foi 238 reais. Isso em 2001. Quanto que ele vale hoje? Tipo, é raro? Raro não é, porque Mega Drive tem a rodo. Mas e a caixa? A caixa vale quanto? A caixa em bom estado. A caixa com manual, isopor. Eu quero saber de vocês aí. Quanto vocês acham que vale? Mas tem aquele fator. Qual seria o preço justo pra comprar? Seria eu um cagador de regra falar que um Mega Drive vale no máximo 500 reais? Mas em qual estado vale 500 reais? Completo na caixa, com manual, com dois controles, um controle, com isopor, sem isopor, caixa arranhada, amassada, né? É meio difícil a gente citar. Hoje em dia, né? O choro é livre, né? E os vendedores fazem a festa. Porque cada um compra um preço, né? E às vezes se o cara tem uma caixa que tem algum negocinho diferenciado, igual esse aqui, cara, o cara vai pedir um valor que ele quer, né? O cara tem uma caixa aqui, ó. O cara tem uma do show do milhão aqui, ó. Pô, o Silvio Santos morreu, essa caixa do show do milhão aqui, mano. Vai lá pras alturas, mano. Cadê? Aqui, ó. Mano, se o Silvio Santos morrer, o preço vai lá em cima na atmosfera. O que era 200, 300, 500, agora é 1.000, 2.000, se você quiser. Tá ligado? Então, tem muito disso no mundo do colecionismo. Isso me incomoda muito. Porque de todos esses Mega Drives aqui que eu mostrei, todos rodam Mega Drive. Não tem nenhum que roda Play 2, tá ligado? É Mega Drive. Todos têm a mesma tecnologia ou tecnologia inferior, né? Que simulam o Mega Drive. Então, não são Mega Drives originais, mas são Mega Drives. Carregam o nome. E eu fico me incomodado com o pessoal falando quanto que custa, né? E, tipo, eu não consigo avaliar quanto custa, né? Eu vim de diferentes épocas e eu acho que cada Mega Drive tem o seu preço, né? Cada edição dessa tem o seu valor. Mas, quem sou eu pra falar quanto que custa um Mega Drive, né? Eu acho que um Mega Drive completinho numa caixa deveria custar ali no máximo uns 500 reais. Eu acho. Eu só acho, né? Mas quem sou eu, né? Peço pra vocês se inscreverem mais uma vez aqui no canal do colecionador. Vou deixar esses cards aqui pra vocês darem uma olhada nos últimos vídeos aqui, ó. Inclusive no Top 5, os melhores jogos de luta que eu gravei. Tá simplesmente incrível. Põe no comentário qual que é a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.